Fala turma, beleza, beleza, pois é, vamos fazer um vídeo muito improvisado, eu tô saindo pra trabalhar e eu recebi uma notícia que eu falei que ia fazer um vídeo emergencial quando liberassem as fronteiras Brasil e hoje saiu uma notícia, vou ver se eu deixo o link na notícia aí nos comentários, mas eu tô fazendo isso muito improvisado, que eu tenho que trabalhar, que foi liberado, não foi, será liberado as fronteiras Brasil-Estados Unidos, pra vocês virem aqui pros Estados Unidos, a partir de começo de novembro, mas tem uma questão muito importante que vocês precisam saber, vocês precisam lembrar, para ser liberada a entrada de vocês aqui, vocês vão precisar primeiro estar totalmente vacinados com as duas doses, tá, e vocês tem que ter uma carteira de vacinação pra apresentar isso, então apenas pessoas fully vaccinated, ou seja, totalmente vacinada, vai conseguir entrar nos Estados Unidos, tem que provar, e além disso vocês vão precisar de um teste de covid negativo feito três dias antes da viagem, então se a sua viagem é dia 20, dia 17, 18, 19, você tem que fazer um teste de covid, tem que estar com o resultado e apresentar no embarque, sem isso não vai ser possível, então vacinação completa, se você tá vindo pra cá e não tem vacina, já corre pra fazer sua vacina, primeira e segunda dose, não tem nenhuma menção à restrição de vacina, essa vacina pode essa vacina, não pode, vocês estão ouvindo isso aí, é balela, por enquanto não tem restrição, eles falam vacinado, eles não falam com a vacina X ou com a vacina Y, vacinado, e segundo com o teste, então três dias antes, no máximo, se você fizer o teste uma semana antes, quatro, cinco dias antes, não vai adiantar, no máximo três dias antes, faz o teste e na hora de embarcar tem que mostrar o teste negativo, certo galera, maiores informações aí, eu mando vídeos, valeu galera, um abraço.